Seleção de agentes na tela e com nenhuma novidade, o Chronicle vai jogar de Breach, o Dunk de Raze, o Monster de Homem Alpha, com o Cypher e o Leo de Sky, outro lado Demon, que Jett e Ethan de Sky, e Jogimo de Raze, com o de Viper e o Boost chutará a Astra. E agora, complicadíssimo esse mapa, inclusive, a gente tava comentando, né, Bidão, sobre o que a gente achava que poderia ser a sequência de mapas de hoje, e me surpreendeu muito vir essa Split agora, porque a Split é um mapa que é muito bom das duas equipes, assim, mas acredito que a Fenerick ainda tá um pouco na frente nas estatísticas, mas a EG aplicou aquele placar elástico demais jogando contra a Laude, e demonstrou naquele momento que sabia muito bem não só jogar anti-tático, mas também sabia como surpreender ali jogando com os duelistas. Então, é um mapa que tá em aberto. Eu acreditava que talvez uma Ascent agora poderia ser um draft um pouquinho melhor pra equipe da EG, mas ainda assim tem a oportunidade agora de jogar mais agressivo e de tentar quebrar um pouco esse ritmo da Fenerick, que gosta muito de jogar nesse mapa, trabalhando muito o mapa, jogando muito no recurso, características que a EG, exatamente como ticha comentória no palco, pode surpreender por, às vezes, ser doidos até demais. Vamos ver se vai dar certo, porque a composição da Fenerick é uma composição teoricamente mais antiga, jogando de Cypher aqui nesse mapa, jogando sem Viper, onde a gente tá certo, né? Muitas vezes a gente viu um sucesso acontecendo ali, utilizando os outros jogadores da gente, mesmo sem Viper, que possui garantir vitória, mas enfim. Vamos pro mapa, vamos pra Split, Babi, porque a EG precisa vencer aqui, não deixar a equipe da Fenerick que sai com uma vantagem muito grande. É isso, é um mapa de escolha, né? A equipe da Fenerick começa, então, num ataque, a equipe da Fenerick começa na defesa. Vamos acompanhando a movimentação pela região do meio. Que safadeza é essa? Pra não tomar um clarão do item, né? Ah lá. Vamos ver tentativa, Bolster. Vai fazendo a movimentação pelo meio, olha só, acaba garantindo a eliminação bucho. Chronicle consegue também dois abates a equipe. Da Fenerick agora é um 3 contra 3. Fazer 2, hein? Vira um 3x3 aqui, né? Deu ruim pra equipe da Fenerick com essa trocação inicial, porque agora o tempo vai dar favorável pra EG, mas o Léo já corrige tudo, já pega informação, mas o Demon abre espaço agora pela B, dominando a região pra ter sua equipe. Já teve avanço ali, desculpa, Babi, mas já teve avanço do Alphair Costa, então já sabe realmente que é pro Spike site da B e agora tem a vantagem no Mérick. Tem que acelerar esse passo pra colocar esse Spike no chão, vem pra troca Chronicle ali pelo céu ainda, chegando pela rua também a movimentação ali com o Léo. Spike tá colocada, é uma situação de 3 contra 2, vamos ver, para a tectônica. E o Ethan tá sozinho pra se defender por aqui, faz o clarão, abre, mas não abriu completamente, o Léo veio pela retaguarda, e aí, tudo a missa do Demon, que já aparece, garante seu abate, mas tava lá o Cypher por cima, de olho nele, garantindo abate, garantindo 1x0, o Fnatic sai na frente. Eu sei que hoje a gente é EG, mas tem que elogiar esse pistol da Fnatic, cara, muito bem jogado, exatamente, fazendo o manto sombrio ali, mais pra dentro da parede do que pra fora, só pra não cair ali no clarão, e não aparecer que tinha algum jogador, fica posicionado usando a câmera de contato pra conseguir fazer a paranoia, pega alguns abates, mas no final, a mira dos jogadores ali, e a Frenzy, atirando, andando ali, patinetando, faz a diferença, ótimo pistol pra Fnatic, mais uma vez, tinha comentado sobre a EG não ser tão boa em ganhar pistols assim, a Fnatic tem ali alguns pistols trabalhados, a gente já vê na tela do Boaster, que ele já tá fazendo ali a One Way, mesmo estando do outro lado ali do mapa, nem tá realmente na galera. Mas por tá longe, né, demora pra chegar a One Way, e não tinha ninguém pra conferir ali também, ainda bem pra Fnatic, que não tinha ninguém conferindo, porque teve um poço gravitacional, teve um cartucho de tinta, então esse ordem vai de graça pra equipe DG, e a Cibu One Way, acabou não surtindo efeito algum. Três jogadores da EG estão caminhando em direção à garagem, fica uma movimentação com o boost, também buscando informação pelo meio, e tem um avanço do Chronicle, tentou buscar essa info, mas é uma movimentação realmente de domínio ali em direção ao meio, e a Spike tá dropada. Gastou muita coisa, pra querer dominar aquela garagem, pra ter informação ali do que tá acontecendo, e enquanto isso a EG vai entrando um pouco mais na raça aqui nessa região do meio, e tentava infiltrar na Alcon, mas foi visto. E essa câmera é exatamente como a gente viu agora, ela consegue ver tanto a passagem da parte de cima, quanto da entrada, e tem seis de vida agora nesses tiros do Alphire. Passa pelos correios, já li o jogador com esse speck nas costas, Ethan. Toda a movimentação de retorno, agora tem que ir pro EG. Muita calma, 40 segundos restam por aqui, vai tentar buscar uma informação bústio. Ótima a movimentação do Alphire, né? Tava recuado, porque tinha a informação da câmera, agora que não tem mais, já vai pro speck site, mas não vai ser lá. O Alphire estava em uma distância, já garantindo o meu abate, faz a Tectônica força EG, a se reposicionar mais uma vez, onde estão aqui, entraram em spike site lá, onde o Alphire está malotado. Levo primeiro, mas, meu amigo, eu ia falar que ele foi trocado, mas não teve troca não. Ninguém troca o Cypher. Cara, que absurdo, ele estava mirando num jogador, aí ele já pegou o outro, falando no Cypher, olha o timing perfeito aí do cameraman. A gente vê ele, ele mata um, tenta ativar, acerta os bem, vira no outro, mas finaliza o jogador ali mesmo, Alphire, muito bom, de bulldog, nem é tão bom assim, nem esboça a reação ali, pra ele, isso é normal. Seríssimo, eu jogo. Gente, isso é comigo eu levanto, grito pra caraca, entendeu? Tá pagando de mala, tá pagando de mala. Sensacional. 2 a 0 então pra equipe da Fneric, vamos acompanhar essa rodada, movimentação ali pela garagem, já com dois jogadores, e o avanço também da equipe da Fneric. 3, ótima tática. 3, essa batida, empate tectônica, olha só para nós, também lançada, muita marcação, e já obriga a equipe da EG a retornar daquela área. Cara, essa smoke, esse manto sombrio aí, ele foi feito, ele foi do poster, né? Foi. Meio esquisito, já que a tentativa era pegar os jogadores que estivessem fazendo essa passagem, talvez não ter feito o manto sombrio ali, podia ser melhor. Acabou gastando também de novo, mais uma vez, muito recurso para dominar aquela garagem, mas dessa vez eles não ficam por lá, porque foi, acho que a reação da EG na roda passada deixou eles acostumados que a EG provavelmente terminaria meio, nessa situação, mas não escapou do poster. E o Ethan agora gastou o Predador já para limpar a garagem, podia ter trabalhado lá, mas não vai. Olha só, agora o trabalho também de filtrado ali com o Kohn, trabalhando em direção ao ponto A, e toda essa rotação pelo esgoto ali também com o Ethan, essa spike nas costas. E rotaciona ali o Krônico também, já nessa direção do ponto A, tem que ficar esperto ali o Kohn. O Alpha sabe de alguma coisa, ele pingou exatamente onde estava ali o Kohn, nessa movimentação de passagem, o Krônico estrefando exatamente nessa região, então eles estão entendendo o que está acontecendo, porque ele é quebrado agora, e o Krônico leva vantagem, contra o Kohn. Três contra três, o tempo está passando, trinta segundos apenas, vai tomando agora uma estratégia de entrada em direção ao ponto A, pelo céu, agora o jogador está na entrada, Jodman consegue, furiu o adversário, sobram somente dois jogadores, e vai retornar mais uma vez em direção ao ponto B. Na hora que eles viram, o jogador pulando em direção aos pleg sites da A, ali a Sky do Graal apareceu, se não me engano, em cima da jaula, e aí percebeu então o que tinha acontecendo, que o DG podia rotacionar em direção ao Spike 7 da B, onde só tinha no máximo um jogador, coloca o Spike no chão, e agora é só tentar entender, onde que vinha os jogadores, mas também você pode DG, vamos tentar trocar tiros individuais, mas o final se enrolou agora com um parão. Difícil imaginar que já estão jogando em costas. Player standing. Está chegando, hein? do DG no primeiro ponto, aparece para a EG. Essa é a Bulldog que eu conheço. Agora voltou ao normal, né? Não consegue ganhar esse confronto ali agora, o All Fire. Mesmo assim, a ideia da rotação da EG foi absurda, né? Porque eles literalmente entenderam muito bem que tinha mais jogadores no fight site, e decidiram voltar ali pelo meio, caindo pela corda. Um dos grandes diferenciais da Split é realmente saber trabalhar essa região da corda. inclusive faz parte da grande parte do domínio da maioria dos times é forçando essa região da corda para tirar o jogador, ganhar espaço e também quebrar a informação. Bom ponto da EG. Ainda assim, tem economia mesmo perdendo alguns armamentos. Dessa vez faz um pouco mais recuado ali o recurso da equipe da EG em direção, na Flávia, perdão, em direção a Bulldog para dominar essa garagem, mas não com tanta vontade. Enquanto o DG está marotinho. Na frente, mas o Joshmo estava atento. Não sei como o maroto estava, né? que faz essa nebulosa bem na beiradinha ali por cima do Dirk. Sai na vantagem da equipe da EG. Vem o recuo agora também com o Leo ali pelo céu. Enquanto isso, é Spike caminhando com o boost em direção ao ponto A, né? Tem o auxílio total ali do KOM para essa região e trabalhando assim, né? O KOM sempre buscando um pouco mais de espaço e informação em direção ao ponto A, faz a passagem pelo metal também pelo céu e dá essa corda para os seus parceiros e já tem o recuo. O combo ali da equipe da EG, né? Com pulso nova, com cartucho de tinta, expulso, uma fanátil completamente nessa região do meio e agora vem jogando em direção A. Onde está o Alpha, né? Onde ele está fazendo essa diferença e vem agora com o Ultimate e o Jorginho também dominando o espaço. Olha o trabalho, já tem agora também a movimentação da equipe da F-Meric, tentativa com a sua Ultimate e não encontra os adversários. Jodmo! Nebulosa nessa saída aqui do painel. Conquistando o espaço Alphire, que bala que encaixa para cima do item. Meu Deus, Booster! O Jodmo caiu, agora vem dominando a salvação da Europa para buscar informação. sobram somente dois jogadores da equipe TG. A Spike caiu no meio da passagem, tinha um fio no meio do caminho também que atrapalhou demais e o Alpha já chegou somando bem demais aqui o Redemon. Vence o duelo, tem que pontar a Spike de qualquer jeito com... cobertura não vai ser completa, o Kornicom encurtou! E o Korn, agora em desespero, não vai conseguir se defender. A Fnatic pontua novamente, 3x1. A Feneric está pegando alguns abates que fazem toda a diferença através de manto sombrio, de Nebulosa, atirando ali, correndo, o Booster, são kills que não poderia perder. A gente vê agora no replay, olha o abate que o Alphire pegou, né? Logo quando estava dissipando ali a Smoke, pega um ótimo abate, mais um agora, né? Caindo no pio ali, o Kronicom consegue essa kill. Muito bem jogado, mesmo na desvantagem numérica, consegue trabalhar muito bem, pega abates importantes na hora desse retake. O retake nem tinha começado e eles já tinham ali a vantagem numérica mais uma vez, então está jogando muito bem nessa defesa, mas a EG parece que entendeu que o Alphire vai ficar jogando mais equado com esses fios, só que aí também o Alphire já troca o suscetado. Eu ia falar, esquece o Cypher, cara, esquece o Cypher, que está difícil demais de lidar com o Alpha aqui, né? Enquanto vem o Ultimate, agora em cima, está sozinho o Jogimo, ele só se entregou, o Chofa matou ainda, postulamente. Trouxe a troca, tentou acelerar sozinho o jogador, vem o outro trovejante, trouxe esse abate, vem essa acelerada e agora 4 contra 4, já dá aquela recuada aqui para a EG, desacelera o round, que ia ser de maneira agressivada. Voltando ainda pelo esgoto, aumentação da corda, marcação um pouco mais para trás, líder do Kronicom. A troca por enquanto foi boa para a equipe da EG, né? Pode chegar até nos armamentos ali por cima, o Kronicom está trabalhando com o seu Ultimate, vem rastreadores e o Booster! Atirou, seguindo a linha dos rastreadores e garante esse abate. Vem no movimentação ainda, com muito cuidado, se domina em direção ao ponto A. Quando ele voltar por ali, esporta o adversário, traz alinação para cima, jogador com o Spike. Vem fara tectônica, faz o avanço ainda assim. Os jogadores ficam concursados naquela região, esperam o retorno de movimentação, mas o Kronicom finaliza. Ponto da Feneric, 4 a 1! É muita mira, Babi. É o Kronicom, mas que mira é essa, cara? Desde quando jogava na Gambit. Eu falo, para mim, a Feneric fez o Megazord do EMEA, né? Conseguiu juntar uma base forte em jogadores, e a gente vê no replay agora também, o movimentação, né? Ele tentou usar ali movimentação punida da cara explosiva para se reposicionar, não conseguiu, mas ainda assim, no final das contas, muita mira de todos os jogadores, eles aparecem. Kronicom, que jogou na Gambit por muito tempo, o Léo, que jogava ali também já no EMEA, e era um dos dos nomes das equipes que passava, agora está fazendo parte dessa equipe da Feneric, bem-vindo. O Léo já era muito bom, mas não tinha o cara que acompanhava ele, né? Agora com outros jogadores que conseguem, né, elevar seu nível, facilita demais a situação, né? E a Feneric está em busca de uma hegemonia aqui no cenário internacional de Valant, deixaram escapar a final do EMEA, mas estão aqui em busca de sacramentar o segundo título do ano, em grandes campeonatos, já chamam eles de campeões mundiais, né? Eu falo, não, o campeão mundial mesmo é só o Champions mesmo, mas... o Monster dançando para variar. Para variar um pouquinho. De novo, essa movimentação com o Kong avança demais, vai pescando informação enquanto tenta o domínio pelo Correios. Bom, a Capca ainda agora com o Chronicle. Olha só, na habilidade, Dirk pune o Demon One. Dirk, a Spike se encontra ele com o Ethan ainda. Vamos ver se o Jodhman vai conseguir punição ele para cima do Chronicle. está só esperando essa movimentação aqui do jogador da equipe da Fnatic. Mas a gente está querendo punir só por cima ali o Ethan vem falhando, né? Pira do Dirk, consegue atropelar ele e o Bolsar venceu e venceu o Lelo contra ele logo depois. Esse palco ficou mais aberto e agora é o Jogimo que volta aqui do céu da... Dá para encontrar o Léo. Mais um abate, 5x1, fanático. Dominante demais a Fnatic agora nesse mapa. Por enquanto, está no lado de defesa que a gente fala que é um pouquinho melhor para você conseguir ali ganhar mais rounds na sequência. Mas aproveitando, Bira, você tinha comentado sobre eles terem deslizado ali, a Fnatic ter deslizado um pouquinho na grande final. Perdeu para a Team Liquid e do outro lado a EG, apesar de, obviamente, estar na grande final então ganhou de várias equipes até o momento ganhou dos top das três equipes que foram campeões das suas regiões. Então ganhou da Liquid campeã do EMEA, ganhou da Loud campeã do VCT Américas e também da Paper X campeã do Pacífico. Está agora tendo muita dificuldade para a Fnatic, mas ainda assim vale lembrar dessa ótima trajetória. Bora lá, agora uma movimentação da EG pelo meio. Dois jogadores, as duas duelistas tentando buscar essa informação inicial. Vem marcação com o Mando Sombrio também nessa área, marcando um pouco mais recuado ali o Bolster. Olha o Fire. Olha lá. Olha lá a info dele. Olha o trabalho com o Ultimate agora. Mas eles se confundiram os jogadores da Fnatic. Não tinha uma play ali, mas tomou o estudo do próprio companheiro ali o Dirk. mas o Glimo agora pode surpreender. Pega o moço de lado e ele escapa no Dash. Tem uma movimentação agora de retorno da equipe da EG caminhando pela garagem. Agora a marcação da equipe da Fnatic é um pouco mais recuada com o Leo lá pela base. Só comentando aqui, Babi, a estratégia era a câmera do Alpha ia dar o primeiro contato. Nesse momento ia ter um stun do Chronicle para o útil do Dirk. Mas o Chronic consertou o Dirk no stun, na concussão, então atrapalou demais a situação. e agora vem aqui o Dirk pressionando a região do Spike 7 da B. Rastreadores, Divisa Cosme está também utilizada já nesse ponto. Movimentação com o Leo. Oço, o P sonhento, as Ultimates fazendo efeito aqui nesse ponto B. Spike sendo plantada com o Bustio. Jorjmo. Nossa, ele está se escutando ali a movimentação. Parou para fazer o cartilho de quinta e acaba surpreendendo o Jorjmo, mas a Spike não foi plantada ainda. Meu Deus, que perigo. Demon 1 agora traz mais um abate. Vem a troca com o Alphire sobre o 21. Jogador agora Chronicle. Encontrado, eliminado. Ponto da E.V. Dinesis. Mais um deles, Nyang. Bom ponto da E.G. Volta a pontuar e bom ponto do Demon também, né? Conseguindo surpreender já no posicionamento do meio, conseguindo sair vivo e agora nesse final os jogadores da E.G. vão se posicionando cada vez melhor e ganhando os primeiros confrontos. Acho muito importante esses abates, eles fazem muita diferença não só na quantidade de primeiros abates, mas também na maneira com que a E.G. ganha algumas trocações. O principal da Feneric é isso, né? Pegar alguns abates até sem ver os jogadores e aí, quando a E.G. consegue sair um pouco melhor na mira, o round fica bem mais fácil. E agora tem a oportunidade da E.G. de conquistar mais um ponto e o Satorade que não quer deixar barato. Ele tá com a Reise Operator nesse meio agora. Vamos ver, hein? Vamos ver. Tá avançado pelo meio ali no fogo cruzado com o seu parceiro. O Léo tá por lá também. Vamos ver se vai pegar essa informação de passagem. é por ali, o Predator Esplosivo já tá naquela região também. Vem luz, o Bravadora, vai aparecer agora os jogadores, a tentativa, meu Deus! Já explotou. Viram ele, ele viu também essa movimentação por ali e agora acaba caindo. Tipo, viram o aumento do jogador da Feneric. Esse que é o problema, né? De ser uma Reise de Operator e não uma Jett. Não tem como ativar o dash e sair... E mais que isso, ele não sabia que eles tinham visto ele. Que tava cedo na hora que ele estrefou ali. Agora o Jorge tentando se posicionar. Parece que ele ia escapar e o round fica excelente pro parte ADG. Gosto muito dessa combinação de agentes, né? Tanto Sky, Viper e Astra pra mim é uma das combinações mais fortes. E o Al... Você tinha comentado, né? Sobre eles pararem de ir no Alfire ali no Cypher na A. Eles realmente fizeram isso. Tão conseguindo ótimos abates agora no meio. Reflorescer foi utilizado. Recupera o HP ali e a equipe. FG's caminhando agora. Veio a Troc com de ótimo 3 skills nas mãos dele nesse round. Tem ultimate já preparada. Ele cantou ultimate, mas o Winter falou não, segura um pouquinho, não avança não pra procurar você aqui. Aí foi devagarinho na bazucona, na mão. E agora com o Spike no chão a vantagem é muito lá pra EG. E ó, o Con pode surpreender. Os jogadores estão marcando pelo meio. O Con está atrasado aqui por parte da equipe da Vigenesis. E agora vem todo esse recuo. A equipe da Fnatic vai valorizando esse armamento ali de Operator nas mãos. Vai deixar esse round pra equipe da EG. Terceiro ponto então aparece 5x3. Tá tomando forma agora esse mapa aqui da Split. Conseguiu pelo menos salvar o Operator pro Dirk tentar continuar fazendo alguma jogada um pouco mais agressiva. Tem o Con buscando muito esse confronto e já mostra mais uma vez o setup da Viper que a gente sabe que é muito forte e acho que ele não viu isso. É, Nian, você falou muito cedo. Eu logo percebi, Nian. Deixou ali guardando essa Operator. Talvez ainda pode ser encontrada ali o Léo, mas agora sim. Ele que pode buscar, mas ele ignorou, cara. Ignorou completamente o Operator. Certeza que o Dirk ficou, pega o Operator. Não vai jogar de Operator não, rapaz. Vai ficar de rifle. Não encaixou de Operator agora o Dirk. Tentou pegar o Abate e a gente vê ele aparecendo ali nesse final. Muito bem jogado, né? Gasta muito bem as habilidades a IG pra fazer esse domínio no meio. Tentativa de avanço mais uma vez ali a segundo tempo. A partida no meio, mas eu tinha comentado. Obviamente, pegar Abates é importante, já que o jogador é de um FPS, né? Precisa ter a trocação de tiro, mas a maneira com que a IG trabalha a partir do momento que eles conseguem conseguir ganhar essas trocas faz toda a diferença. Ótimo ponto pra eles. três pontinhos, Ultimate do Krônico e o avanço na garagem. Vamos lá, o avanço também pela região do meio por parte da equipe da IG. Já vai ganhando espaço de forma acelerada aqui o Diódimo. Vê se o Krônico vai deixar essa passagem. Nossa, informação para dar um explosivo ali. O Ethan. Mas o combo da IG é da Fnatic é sempre forte, né? Vem agora parar. Não é... Vem a carga explosiva pra não deixar barato ali, né? O caso de justiça, perdão, né? Pra fazer as punições. Eu tava aqui impressionado que o lobo da IG, né? O lobo do Ethan caiu em cima da caixa. Era um baita de um salto. É uma movimentação com o Kohn de novo. Ganhando esse espaço em direção ao Metal. Dessa vez está avançado o Alphire naquela área. Vai evitar esse avanço. O Kohn sabe da câmera, né? Por exemplo, ele escutou ela ser aberta naquela parede ali. Então, ele já entrou procurando informações, mas não viu nada. O Jogimo desce aqui na corda e vai tentar pressionar. Vem a equipe da IG em cima da Fnatic. Vai pro lado um pouco mais desangilizado então agora. O Jogimo consegue a punição. Sobra somente o Alphire nessa área por ali, mas já tem rotação acontecendo com o Leo. Alphire, trouxe a kill. Já ela se tornou naquela área. Vai procurando esse espaço. Olha só o Bolser também dentro do ponto agora. A situação vai ficando complicada. O Jogimo encontra o jogador de lado. Traz o abate. Traz o abate. Deixa. Agora estão 3 contra 3. Spike Sight vai sendo dominado. Tem um angústio muito costinho dando a volta do mapa. Mas o Dork parece que está atento quanto a isso enquanto o Alphire já segurou. Não passa ninguém nesse espaço. Acompanheu uma movimentação agora. Bústio. Um pouco mais de cuidado. Tava esperto. Dork tava esperto. Consegue a iluminação pra cima dele. E ainda assim Spike está no chão. Valorizando demais esse round pra equipe DG. Sobra somente o Jogimo. Eliminado pelo Alphire. 3 kills. Vai pro ponto a equipe da Fnatic. Não vai na dele não, cara. Não é nem questão que você saia desse cara. É o Alphire, cara. É o problema. O cara está com muita mira o Alphire só dando ali pedrada seca de Vandal jogando muito bem conseguindo ótimos abates e a gente fala bastante durante a transmissão inteira desse Masters eu comentei sobre a frente ser roubada sobre a short ser roubada e isso também é uma das coisas que agora no próximo atualização já vai ser nerfado. Você não se quer atirar na corda você vai perder essa precisão pega um abate e aí depois o outro jogador o Bústio tentou fazer e olha a mirinha do Alphire, cara. Então a partir desse campeonato é o nice round Alphire foi isso que ele falou eu tava falando então conseguiu ouvir direito mas muito bem jogado pela Fnatic muita mira dos jogadores e o Cronicle mesmo com o Alphire fazendo tanta diferença é o Cronicle que tá na frente ali nos seus abates. Olha o Jorginho chegando muito sério já pegando informação viu o Alphire por aqui e aí a IG já já vira meia volta ali e vambora, guys. Aqui não dá pra gente entrar não. Melhor não, né? Melhor não. Vem o recuo então da equipe de IG de novo essa estratégia com o Contra tentando buscar esse espaço em direção pontuada dessa vez marcação forte da Fnatic aqui pela Liga. O detalhe é que o Alphire deixou o fim mental da A então dá muita liberdade pra tipo da Fnatic poder só focar mais nessa da A mais no meio e deixar realmente a A completamente livre com o Cetá. chegando no Duval já foi destruído agora perador exclusivo desinformação Ethan. Tá por lá o Buster ali pelo céu já fica um pouco mais agora esperto da equipe de IG nessa entrada. Enquanto isso avança também do Buster ali pela garagem vai ser essa estratégia em direção ao ponto B enquanto isso retorna também já pela região ali do esgoto com o Con. Boa para nada boa vai avançando com ela mas o Demon encurtou a distância e garantiu esse abate e um caos agora Demon de novo mas o Alpha tá com a mirona e a galera vai sendo empurrada na mira dele o Alpha tá esperando o erro enquanto a Fnatic vem somando foge agora. A tentativa agora Ethan trouxe eliminação o Dirk tá esperto também consegue esse abate situação de 3 contra 1 agora sobra o Dirk sozinho contra os jogadores da equipe de IG e a Spike está nas costas ali do Ethan. 15 segundos tem cartucho de tinta tabelado para unir o plant desse Spike não foi plantado ainda tem uma carga para empurrar o jogador mas errou ali no ângulo e aí então consegue graças a isso plantar a Spike agora e pelo jeito o Dirk não está afim de jogar o round não vai valorizar vai sobreviver até o final do round e a EG chega ao seu quarto ponto e bota na conta do Demon que deu muita bala. Tá fazendo toda a diferença o Demon agora conseguindo encaixar ótimos abates acertou isso daí andante praticamente mas essa é uma característica da EG muito interessante eu falei sobre a maneira que eles usam muito bem as habilidades e o principal esse trabalho do Demon junto com a Sky independente de qual jogador está jogando eles conseguem fazer um suporte muito bom para o Demon então ele fica dentro da erupção das brumas vem ali a luz de bravadora e aí sim ele sai e consegue tentar pegar mais abates mais um round onde ele pega muita kill e o Dirk agora realmente precisava guardar ele tem só 100 de crédito então todos os jogadores do time dele teriam alguma compra para o round seguinte menos ele então agora guardando esse armamento mais um armado para a equipe da Feneric por enquanto mesmo o domínio da Feneric nesse lado ainda assim quatro pontinhos tudo bem que a gente falou isso na lotes também ainda está sendo bom e olha aí o bolster dançante ali de homem por enquanto só está dançando realmente de um lado para o outro ali mas não está conseguindo encaixar naquelas armadilhas da equipe da Feneric com a paranoia com a falha tectônica para criar as plays é realmente mais forçado a fazer isso a equipe da Feneric encaixar esses combos todos e vamos para o round já tem tormenta de aço ativada aqui o Demon posicionado em direção ali o ponto A pelo café com muito cuidado tem ali também uma cortina tóxica levantada ali por parte deles ele está dependendo da frente que parecer um pouco mais alguém pelo céu e tal para ele poder fazer esse pulo e ser efetivo mas o Alpha está trabalhando na câmara esse pão de daço então principalmente vai dar essa oportunidade que o Dante vai muito à frente nada a ver muito avanço na equipe da Feneric naquela região trevo um preador exclusivo também para buscar a informação agora já recuam os jogadores movimentação inicial por ali vem agora o trabalho Tjodimo o Krônico está naquela região vem rastreadores também já utilizados para essa entrada em direção ponto A rotação já aconteceu no Feneric o Tadagot o TbDG tentando dominar espaço o fiozinho no caminho foi visto foi quebrado mas tem mais um mas esse aqui não pula em ninguém e o Dirk está chegando pelas costas está chegando o Dirk pelas costas vamos ver se ele está esperto ali o Buxo vai exportar o adversário que está marcando essa região encontrado pelo Dirk traz a eliminação mas vem a troca com o Kong 4 contra 4 a Spike está no chão já sabe do Jorge está cravado o Alpha em cima dele avisou seus companheiros vem o Stoppim eles querem garantir a punição vem mais um Stoppim mas a troca é feita o Krônico leva ali o Demon logo depois 3 contra 2 3 contra 2 é um de complicado está o tempo todo focado no céu mas aí um assalto neural entrega exatamente onde está a equipe da EG chocou de um lado o item do outro e a Fnatic pressiona vai desarmando olha a cobertura meu Deus olha o cover total naquela região a Spike é desarmada o ponto está na conta da Fnatic que aula de retomada e não se posiciona bem a equipe da EG poderia ter ganhado esse round o Búcio não podia perder aquela kill no Dirk vindo costas e a Fnatic mostra que seu elogio muito do trabalho da equipe da EG usando as habilidades a Fnatic também consegue e como pega abate também ali atrás da erupção das brumas atrás de tudo toda hora pega um abate mesmo jogando de vandal que dá para ver o rastro das balas ainda assim consegue se sair melhor 7 rounds para eles então economia da EG ainda dá para jogar esse round mais armado e o Jodmo a dois pontinhos de ter seu estrago para as EG mais um domínio da garagem aconteceu tem muita noção para buscar esse abate mas tem um pouco de sorte também sorte que o avião tem quanto a Fnatic e o Dirk avança tudo garante dupla abate mas EG traz um pouquinho de volta e o Kohn tenta infiltrar malotar o Fnatic não vai imaginar isso olha o Fire chegando tranquilo tranquilo iluminação para ele sobra então dois jogadores Itam e Búcio por parte da EG nesse último round dessa primeira metade o Fire está todo ratinho com esse Cypher está demais o round anterior foi totalmente na conta do somente dele inclusive buscou muita informação e conseguiram a retomada Búcio agora tem que acelerar esse passo aqui em direção ao ponto B Búcio o Rony Cocha consegue na ação Itam traz o abate cai na sequência 8 a 4 então essa primeira metade 4 pontinhos para a equipe da EG agora no ataque porém é um pouco problemático está jogando com dois duelistas poderia ter feito algumas execuções um pouco melhores o principal a gente vê a equipe da Fnatic conseguindo minar muito domínio de espaço então fazia avanços muito na garagem tentou fazer muita batida pelo meio mas quando entendeu também que a EG só conseguia pontuar quando eles acabavam cedendo esse confronto no meio e a EG ganhava os confrontos então eles pararam de fazer um pouco do seu domínio voltaram para as pontas de um lado um âncora como o All Fire garantindo que o Spike Side estava fechado o outro o avanço na garagem sempre constante garantindo além da informação ótimos abates também como foi agora realmente jogou muito bem a Fnatic e a EG agora na defesa tem um grande problema jogar com dois duelistas muitas vezes você precisa jogar agressivando o tempo todo vamos ver como eles vão conseguir fazer isso acontecer agora porque a Fnatic exatamente se de um lado tem uma equipe com dois duelistas que precisa toda hora agressivar a Fnatic tem uma composição que dá para tentar trabalhar um pouco mais o mapa dá para realmente trabalhar um pouco as áreas jogar com o Cypher uma das grandes diferenças de você ter Cypher e Viper é que o domínio da rampa é muito importante no mapa da Split só que o Cypher você só consegue fazer o domínio uma vez levantou a jaula você não tem mais como levantar a parede da Viper no caso para tirar a informação com a Viper você pode fazer isso constante mas o All Fire negou completamente esse domínio vamos ver como ele vai encaixar agora na Fnatic do outro lado na defesa o Cypher era muito forte para segurar o tempo todo essa informação enquanto a Viper trabalha um pouco mais no meio muitas vezes segurando no meio um pouco mais de liberdade levantando no Venenosa revezando no Nebulosa por ali também então vamos ver então como que vão ser essas diferenças das duas equipes de boa quantos desenhos bem feitos muita galera criativa realmente talentosa aparecendo na galera tendo aula e cara esse evento está lotado não sei quantas pessoas realmente foram quantos ingressos foram vendidos quantas pessoas estão aí para lotar mas a torcida japonesa que não tinha nenhuma equipe japonesa durante o temporada inteira esteve lá empurrando torcendo apoiando várias equipes várias regiões diferentes muita gente aí com o nome do Fanatica para esse posto mas tem também torcedores da EG com certeza acho que muito mais da Fanatica acho que tem muito mais forte que a torcida para a equipe da Fanatica até porque o Tisha comentou que a Fenella chegou a jogar um campeonato já ali para o Japão então teve essa oportunidade de ter esse contato com os torcedores antes e o cameraman está rápido porque a gente estava vendo em alguns outros momentos do campeonato a galera mostrando ali o seu tablet e trocando de tela ali muito rápido quando estava aparecendo na câmera agora não deu nem tempo na hora que veio ali para fazer a passagem do slide entre aspas já foi trocado cara só consigo fazer bonequinho de palitinho o pessoal está dando aula ali absurdo bom começamos então o segundo metade vamos acompanhando o Fnatic no ataque e a equipe da EG na defesa agora movimentação já direto em direção ao ponto A mas a EG está em um setup de retake totalmente recuado nessa ainda mais agora que o Tick afanço para o céu o item pegou ele completamente preparado mas ainda assim perde este duelo olha o Joggle por aí também garantindo uma alinação detou mais um adversário mas na hora de recarregar o Derek apareceu conseguiu essa troca rapidamente 3x2 a Spike entrando agora ali pelo ponto Bolster Demon muito cauteloso espotando área a área por ali com seu parceiro vai chegar no ar topelando o Bolster já foi atingido na smoke perde o duelo e o Leo sozinho de Franz na distância e o Demon ganha tempo contra ele e busca o abate a EG vence mais um round piece nessa série e escolhe vai deixar para o Demon esse upro do teammate mas antes queria comentar quem entregou esse round foi o Alph se escondeu ali o Cypher deixou o Jorginho buscar o abate a culpa é sempre do Cypher não conseguiu ali fazer uma trade que efetiva e a Frenzy nem foi nerfada ainda e mesmo assim atirar na distância ali tentando dar dor a bala é complicado não consegue encaixar e quem acerta as balas é o Demon bom pistol para a EG para conseguir tentar voltar um pouco mais para essa partida encaixa um roundaço agora porque precisa realmente e a gente já vê o Demon jogando com a sua Guardian muito próximo de ter seu ultimate podia ter ficado até para outro jogador ali já que a Tormenta de Aço talvez não seja tão impactante assim mas é o Demon ele já fez estrago demais no VCT Américas com a Tormenta de Aço no bônus round possivelmente poderia ser realmente muito forte então para isso ele precisa matar dois jogadores pelo menos esse round morrer depois então ainda existe essa possibilidade e o Ethan de novo vai sendo o responsável por pegar a informação mas viram ele também passando por o site agora já tem passagem do Zer pelo metal em direção ao céu marcação é com o Jodman nessa área ganha espaço meio pelo meio equipe da Fneric tá entendendo tudo sabe da Raze e da Skye aqui nesse Spike site da A sabe do céu ali a Viper então o Fnatic vai pelo menos pegando informação válida do mapa trabalhando com muito cuidado ainda muita calma o Krônico avançando aqui pelo céu vai tentar surpreender algum adversário enquanto isso o trabalho do Buster ali no outro lado lá pelos correios e toda se retorna agora da Fnatic nesse momento no round cara esse EG dá um tropecinho aqui um passe em falso o Gosto tá ali pegando informação pode buscar uma bate o Krônico também tá cravadíssimo então a EG vai ficando sem informações agora e vamos ver se eles vão tentar jogar com onde sim essa info ou se vão buscar ela agora Krônico vem Fnatic Tônica movimentação por ali segura bastante três jogadores da equipe de EG ficam nessa movimentação enquanto fica causando ali o Krônico com suas habilidades marcação pela garagem de montar por ali já explotou adversários agora também consegue outro posicionamento vem luz bravadora a entrada acontecendo aqui em direção ao ponto B olha o Buche dentro do dois três na conta dele o Jéssimo garante mais um abaixo também sobressão que vamos ter agora eliminado ponto que fica pra equipe de EG tava difícil demais pro Buche conseguir alguns abates quando tava jogando no ataque mas na defesa a Astra é muito forte ela consegue fazer ali a transição dentro do Spike Site muito bem porque ela consegue levantar a Nebulosa já deixar ela sentada e agora no final ele fica posicionado numa posição boa pega alguns abates aqui do canto o importante pra ele voltar pra ter confiança também né grita bastante ali agora comemora porque não conseguiu fazer uma primeira metade muito boa mas na defesa dá pra encaixar na Lotus a EG venceu o Pisco e perdeu o round seguinte então espantar esse problema aqui ganhar o round econômico é algo muito válido pra eles então comemora muito e o Dimon não conseguiu pegar a defesa de aço pra esse round mas ainda assim tá com a Sala Guardian que é perigosa quatro jogadores já nessa garagem olha a entrada Dimon pegou o adversário caiu na sequência vem o brilhador explosivo Bulba também já sendo lançado ali com o Djaldemon já o recuo da equipe da Fnerg enquanto tenta o Alphire nesse avanço pelo metal um espaço ali pelo céu como ele falou o Saif consegue uma vez só passar ali com com as suas jaulas mas ele passa e a equipe da EG não tem essa informação de forma alguma ficou só ali um jogador marcando a frente de Judge Boost e esse pássaro dá uma informação falsa agora uma companheira movimentação estão por aqui do Alphire esperando a movimentação toda ali dos seus amigos pra chegar junto dele e olha só não tem realmente a info a equipe da EG podem ser surpreendidos ainda com 45 segundos vamos acompanhar essa entrada agora em direção ponto A não tem mais jogadores que ele ficou curto esse carão aí o Buche apareceu à frente ele levou o primeiro jogador agora Alphire mas de volta ali pelo céu o Buche tenta se reposicionar tenta se proteger desse avanço do Alphire e dá certo demais garante esse abate cria um caos deixa cercado o Jardim roubou roubou dele é a Judge do Otsuka isso aí né tá roubada demais que isso que tiraço que ele conseguiu acertar a minha não mata desse jeito não já tentei várias vezes jogar de Judge nunca funciona mas o Buche agora posiciona muito bem uma nebulosa muito estratégica pra conseguir fazer pegar esses abates também atrapalha totalmente a entrada porque a partir do momento que ele erra do Trorbo ele não tinha mais o Predador Explosivo o posicionamento ali onde ele estava mesmo com o abate da região do céu pelo Alphire ele grita bastante cara é sempre bom demais ver o Buche quando ele consegue trazer esses rounds é um nome importante pra equipe tinha comentado disso no primeiro mapa agora tá sendo também aqueles gritos agudos realmente que ele consegue trazer aqui e lá no estúdio do VST America sempre dá a escutar muito Buche é agudo fazendo meio de round gritos de pós round ele realmente era um cara que falava bem alto e faz diferença pra sua equipe eu acho que tem que gritar mesmo tá na frente do adversário tem que gritar tem que pesar no psicológico também tem que extravasar tô fazendo certinho tô fazendo certinho 8x7 por aqui entrada agora pelos Torreios Olha o Fire na eliminação pra cima do Jodmo tá muito consciente no Bumba né o Jorginho ali mas o Bumba passou direto e o Bumba agora vai trocar tiros mas é deitado tem muita gente pra cá levou o primeiro e bom veneno da Viper impede uma troca meu Deus conseguiu uma balinha ali no adversário e agora uma imitação da equipe da Fnatic em direção a pontuar olha como tá avançado o Krônico vai tentar antecipar com a imitação contra a Fura ali fez a troca rápida pra cima do adversário pressionando mais tentando buscar uma barra que passa os disparos e passando e passa um bôster loucaço ali pra atropelar o Ito mandou um inseto pra ele no fim das contas é ponta DG mais uma vez então agora é entrando de vez no jogo aqui nesse mapa da Split e você tinha comentado né que lá no VCT Américas dava pra ouvir os jogadores gritando a Pri que tá lá agora no Masters ali em Tóquio comentou que dá pra ouvir eles gritando ali agora também cara não só isso mas até um pouquinho da comunicação deles também dá pra ouvir então realmente parece que o grito do Bústio ali é alto cara porque a gente no Lock In tinha tanta torcida ali tanta gente que era até difícil de ouvir um pouquinho mais os jogadores mas ali parece que tá dando pra ouvir eu acho muito legal eu acho muito nice você gostava de gritar em Ang? cara no começo sim quando eu fui ficando mais velho eu fui parando um pouquinho mais de me preocupar com isso e me preocupar mais com o jogo vamos lá vamos pro round Dima pegou a informação da movimentação dos jogadores faz recuo agora nessa área da garagem enquanto tem né Spike nas costas do Léo lá em direção da região do café a fanatic que para mira completamente não deixa com que o DG domina esse espaço agora força ali com esse manto sombrio a gastar no venenoso ali o Kong e o Alpha junto o Dirt dessa vez vamos tentar dominar um pouco mais esse espaço desse cara olha os disparos foram bons ali quase e derrubaram completamente mas agora vem a cura do Léo para trazer o Dirk de volta o Dirk utilizado por ali então já se repulsionando agora a equipe da Fnatic em direção a esse ponto vem também a movimentação com o Jodmo voltando para essa defesa aqui da área Dirk 40 segundos vem a entrada acelerando aqui os jogadores rapidamente o vídeo de título com o ideal utilizado olha só as trocas de abates acontecendo pelas equipes 4 contra 4 o Kong vem pelo céu tem a chance de eu ver 30 segundos mais então acabou errando um pouquinho que o Dirk garante seu abate e Itam se defende 3 eliminações para ele vantagem é larga demais o Alpha sozinho no lance tentando ainda se surpreender tentando malotar já sabe onde ele está ele ulta ainda gasta ali então o assalto mineral entende de todos os jogadores tenta isolar os duelos mas acaba se derrubando muita confiança para ultar numa situação como essa no X3 com 20 segundos de round inclusive a última vez que eles se enfrentaram nesse mapa a Fenerick ganhou mas foi um 13x11 e agora a EG está dando aula de domínio aula de conseguir travar todas as estratégias da equipe da Fenerick conseguindo controlar totalmente a hora da entrada e fica aí também o adendo quando você está jogando contra uma Astra uma Raze habilidades que são ali de controle de área e também de dano em área não dá para você ficar toda hora ou pelo menos fazer esses domínios essas entradas em primeiro tempo tem que tentar gastar um pouco mais essas habilidades e aí sim aproveitar do cooldown delas uso gravitacional principalmente para conseguir fazer uma entrada olha aí e aproveitando também se não me engano foi aniversário da Pri estava falando dela e agora foi aniversário da Pri esses dias então parabéns parabéns Pri tudo de bom cara você mencionou esse jogo passado da Fenerick contra a equipe da EG foi no detalhe o último round esse 13º ponto foi o último mapa da série acabou jogando a EG lá para a Lauer mas assim foi jogo pegado também como está sendo aqui não duvido que puxe para um overtime esse mapa também mapa da escolha da EG achou overtime Babi tem que ser só a EG na cabeça quero vida quero para transformar essa MD5 em uma melhor de 3 o Melão adora que a galera fala isso quando fica um a um na minha MD5 que vira uma MD3 ele adora então um abraço para o Melão também salve Melão três ultimates então nas mãos aqui dos jogadores da equipe da EG um ultimate com um bolster por parte da Fineric e ali também há um pontinho de Orbe o Dirk também o Leo para conquistar a sua de novo sem mais do troféu maravilhosa bom retornamos então o pause já foi tirado 9 a 8 vamos ver o domínio pelo meio dos provadoras dos dois lados lançando aqui para conquistar essa área muita ênfase nesse meio inicialmente mas acho que a EG deu alguma informação ali vamos guivar esse espaço possivelmente porque o Jorginho deu as costas deixou uma nebulosa e saiu fora ali de correjeito aqui para a EG enquanto a Fnatic vai com muitos jogadores aqui dominar esse espaço agora pouco a pouco inclusive o Saif veio para cá dominar essa região deixou o Dirk tentando infiltrar e delicado demais agora para a EG tentar trabalhar onde sabe onde arresitar porque o Jorginho tem o estraga para eles então tem que tentar fugir ou pelo menos se for a força nele gasta logo o próprio nosso que é o mapa não passou não passou o Dirk acabou sendo punido ali com o Kwon mas enquanto isso seus teammates estão tentando entrar em direção ao ponto B avançando rapidamente o empregador explosivo também o escopinho já lançado all fire de Moan consegue a punição o bolso está desperta garantir mais uma kill para sua equipe é um 3 contra 3 que é isso na cara dele eu vou tentar agora hein vira um 3 contra 2 e entregasse seu ultimate para pegar a informação mas foi devolvido também por parte do Leo ali agora os ultimates e vai para a trocação Leo meu Deus o Wiko Kwon acabou errando seus disparos teve a chance o bolster e os ultimates recondiciona já sabem disso que BTG procura trocação com quer fazer o avanço e o bolster vai surpreender não é possível não é possível a fanatic pós pausa vem forte no round econômico e encaixa a estratégia cara e que roundaço da Feneric a gente estava comentando agora sobre não dá para você fazer só em primeiro tempo você atropelar os recursos da Astra da granada da Haze e o que eles fizeram eles fizeram o setup inteiro do Cypher ali para tentar fazer realmente essa passagem para A mas colocaram o Durk para já que era um round econômico ele realmente se matar no Spike Site e na hora que rolou a entrada de verdade no Spike Site da B não tinha mais o pouso gravitacional então usou ali o stun da Astra mas a gente sabe o stun da Astra ele levanta carrega e depois ele estoura para tentar causar ali a concussão joga bem demais gastando o recurso de um lado nem funcionou a rotação mas só o recurso gasto já garantiu a entrada e aí os abates também foram importantíssimos a maneira com que a Feneric executou essa tática foi absurda e é pausa de g não pode deixar esse jogo escapar ali a vantagem era deles mas acaba tomando um round desse mais econômico para a Fnatic então eles já param já vão tentando analisar como que eles podem se defender melhor um detalhe é que o Alpha que fez o setup todo para o Durk poder passar porque era para vender um fake era para tentar fazer esse fake acontecer ali geralmente você tem um único torista e a dorista está entrando na A pronto a gente pode ser para lá então tirou um pouquinho de posição aqui do DG e o Spike Site da B mas não completamente mas aí não conseguiu se defender não conseguiu segurar ali sozinho o Demon pelo Spike Site pelo Cell mais um jogador também então 9x9 o jogo está complicado mas a Fnatic finalmente encaixou ali um pontinho de ataque e está de pé nesse mapa esconder 3 ultimates agora para a equipe DG tem Operator nas mãos do Demon uma ultimate ali com o Durk também e é um ponto o Krônico de conseguir também a sua onda trovejante nos acompanhando movimentação início de round por aqui de novo uma tentativa de explotar os adversários a passagem pelo meio o Krônico está sozinho marcando com os Toons nas mãos acho que o Alpha junto com ele na câmera eu acho então é o Alpha e o Krônico juntinhos com o refuxo nas mãos e o time tentando trabalhar um pouco mais e já vão buscando essa informação ver o desbravador também já tem um refuxo rápido com o Con vai funcionando esse espaço do Durk vai passar pelo esgoto vai se reunindo agora a equipe da Fnatic consegue passar pela liga ali o Durk vamos ver se vai conseguir passar em direção a ponta A ou se vai escolher esse trabalho em direção ao céu ali pro B e está rolando um setupzinho de bait ali na garagem também o jogador ali o Jodmo está em cima da caixa ele estava até de costas para caso viesse uma luz do desbravador ele ficar não ficar cego enquanto os jogadores estão ali de montar no primeiro contato de Operator mas a entrada aparentemente vai ser para A e vai ser complicado o Con está a dois óbvios do seu ultimate mas ele está sozinho no Specsite vai ficar isolado ali o Buxo ele tem a chance de fazer o seu ultimate também vamos ver se vai ter um timing bom mas provavelmente vai ser útil do Durk sem entrada de Fnatic que vai te complicar demais vai ser um split aqui em direção ao ponto A então tentativa de entrada dos jogadores Durk consegue a prazer ele consegue pegar o jogador olha só o trabalho dele pune mais um adversário o Buxo que estava por ali 16 de HP vem o print desse Spike 3 contra 3 e agora caminhando ali pela base da equipe DG o Jodmon tem ultimate e o Léo não quer curar o Durk não está na sessão complicada ali pelo céu o Léo o Durk ainda vai falando vai enquanto não quer me curar e agora vem o ultimate do Jorginho mas ele bate na parede ele fica cego só para o companheiro Timon traz de volta dá o dash vem a Spike clica nela e o Léo esconde daço não aparece ainda o Léo que a gente se abate e o Ita muito cego vai ao chão que delicado esse avanço bateram cabeça Ita e Jorginho literalmente no rádio bateu na parede olha o Bush a play que ele teve oportunidade de fazer mas não foi suficiente a jogada foi muito boa ele deixou o Durk com 16 de vida ali no final faltou esse abate para ele conseguir salvar o round sozinho furando ali através da sua própria nebulosa mas muito bem jogado pela Fenerick mais uma vez consegue trabalhar muito bem o mapa trabalha o round faz a queda pelo elevador finge que está dominando o céu e aí sim finaliza para o Spike que sai de dar com o Ultimate do Durk Ultimate do Krônico agora mais um round importante para eles conseguirem talvez gastar esse Ultimate e fazer mais um ponto mas o Demon que é conhecido pelo Ultimate pela Tormenta de Aço está com ela nas mãos são as play de Raze mais fofas que a gente viu ali vamos ver então 10 a 9 Tormenta de Aço ativada o Demon era conhecido pelo seu Ultimate até o Melão começar a encher ali foi o melhor jogador de Ultimate de Jet e nunca mais conseguiu buscar na Batis em sequência tadinho Melão vamos acompanhando então agora esse domínio já um pouco mais acelerado pelo meio da Fnatic e olha como reforça a equipe da EG aqui a se pontuar ó o Fire esporta o adversário tem informação está chegando por lá também com a Spike nas costas do Krônico mudando um pouquinho a proposta a EG fazendo esses avanços de meio de round dominando o espaço não deixando o Alpha tão confortável ali agora vem o pessoal da B e a equipe da Fnatic como reação para essa estratégia e a B está completamente livre a EG ficou marcando de fora e a Fnatic pode aproveitar o Ethan está aparecendo ali junto com os jogadores vamos ver olha o outro vejante acontece entrada em direção ao ponto B agora então Dirk já buscando um pouco mais de informação do adversário pela base o Ethan chega traz aqui o preço do monster aqui com o plant vai para o click a equipe da Fnatic que contra o Alpha pode surpreender alinhando os jogadores mas é trocado rapidamente só cai o con que não está no seu dia o Buxo tem o UD muito bom esse round da EG 10 a 10 num round onde a EG não estava tão bem armada sim mas ainda consegue trazer esse round de volta o Dimon estava com a Tormenta de Aço nem foi talvez o jogador agora desse round mas a maneira com que a EG conseguiu segurar essa tentativa de domínio e conseguiu pegar esses abates importantes fez muita diferença o Ultimate do Krônico agora uma resposta da Fnatic num geral na verdade que pareceu muito afobada eles tentaram fazer a passagem entenderam que teve o avanço na A e já voltaram explodindo o garagem sem ter informação podia ter algum jogador dominado ou cravado de mira gastam o Ultimate do Krônico numa área que não tinha ninguém e aí ficou muito difícil eles conseguirem trazer esse ponto força pressionista na mão agora do Krônico e já foi risco e o Fegaço junto também com o cartucho de tinta pra não deixar que geralmente o primeiro período onde está espalhando veneno é onde é mais perigoso alguém pode avançar sabe onde está vai precisamente então combo ali com a Raze pra não deixar isso passar muito assim já morri muito assim eu ia ultar vi o perdedor explosivo é acertável que ódio acompanhando olha a marcação faltou os jogadores da equipe DG ali pela região do céu o Dirk Demon tenta exportar a movimentação por ali já viu agora o jogador faz o recuo rapidamente pra dentro do ponto ele chamou ele chamou pra dominar a garagem falou perdemos o meio vamos dominar a garagem ali em 3 o Demon tinha gastado o dash no céu que queria fazer a contestação por ali por cima que existe por um instante Alfire do outro lado ainda agora nesse momento o Ethan já retornando para o outro lado fazendo a movimentação pelo meio buscando um pouco mais essa informação que não tem na equipe da Fenerik a Fenerik apesar de ter o domínio do meio e a maioria das vezes do céu também não está conseguindo trabalhar nada fora isso do mapa e a EG já entendeu que pode que vá um pouco mais esse espaço porque a Fenerik ficou um pouco mais perdida 30 segundos para jogar em direção para o ponto da o Jozão está esperando aqui por cima ele se trefando tenta se impulsionar rapidamente o Poz se defende aqui nessa entrada vai ter que enfrentar o Cypher consegue o sexto elo se reposiciona enquanto o Kai e o Jozimo deixa o 4x4 olha o Leo aí também garantindo mais uma iluminação para cima do Ethan é um 4 contra 3 agora o tempo está passando vem o implante da Spike com o Chronicle Leo ah cheez Demon Raciadores já utilizados também já por parte do Leo complicou né porque o Demon e o Bush estão fora de posição não tem mais domínio daquela rampa que estava tranquilo ali para eles é bom a decisão da Fnatic de plantar Spike mais para a direita mais escondido ali da região da rampa onde geralmente a galera estaria protegida ali com o ult da Viper então eu não sei se pegou a informação provavelmente vai ter um replay para mostrar como que ele matou essa Viper se tinha ali vazado alguma coisa feito algum barulho ou foi simplesmente da noção mas é de novo o Leon está batendo essa tecla mas a faixa está matando muito dentro do Smoke cara fazer um compilado highlights da Fnatic nessa final aqui só com o Kill através das Smokes sem ver os jogadores provavelmente a gente deve realmente ver agora no replay mas mais uma vez uma tática bem encaixada e se a IG entendeu que para o Céu da B está sendo difícil da Fnatic conseguir trabalhar para o Céu da A está sendo muito fácil eles trabalham o meio caem em corda fazem a passagem e ganham o round agora é o Kill olha aí nem viu o jogador o Con tinha a oportunidade de acabar com o round mas o Leo muita noção consegue mais um abate importantíssimo para a equipe da Fnatic e boa decisão da EG também de guardar o jogo está tão pegado cada hora uma equipe ganhando que mesmo quando eles ganham com poucos jogadores vivos não conseguem construir uma economia muito boa então fica delicado para isso o Céu da EG vai aqui explorando e pedindo para o Demon fazer a play fazer a equipe vencer a EG pausa a segunda vez pela partida para tentar corrigir porque a Fnatic estava com dificuldade de pontuar de ataque mas agora se encaixou vai encaminhando mais um mapa para eles e aí colocaria pressão total na EG aqui no Lockheed aqui no Brasil nós tivemos a Fnatic 2x0 na Laude com a Laude por empatar depois então a Fnatic pode estar repetindo o que aconteceu naquela situação abrindo os dois primeiros mapas da série mas não pode não dá para desistir a EG precisa a gente não pode ter mais um time da EMEA jogando o Champions os caras estão é o time de uma região só é uma região de um time só inclusive se não me engano acho que foi a Potter que deu uma declaração falando que no EMEA só tem uma equipe competitiva de verdade que é a Fnatic e errada não está vamos lá vamos para o round então teve a pausa a conversa da Potter vamos ver se vai ser aquela troca aquela toma lá da K que realmente estava acontecendo se a equipe da EG vai trazer essa décima primeira apontação já Fnatic caminhando ali com quatro jogadores em direção ao meio de novo esse trabalho solitário do Alfire em direção ao ponto A com a câmera de vigilância busca um pouco de informação já tem um recuo agora também com o Demon e três da equipe da EG nessa defesa aqui no ponto A de este round vai botando mais um fiozinho ali lá com a EG enquanto a equipe dele domina um pouco mais a região do meio vai querer fazer o contato bem à frente agora a equipe da EG dominando essa A inteira mas ao mesmo tempo a Fnatic vai dominar essa B e o Ethan pegou rastreadores agora com esse alunço olha só agora já tem um recuo rápido dos jogadores da equipe da Fnatic o Team 1 consegue a punição para cima do Dirk ele tá vivo o Teódimo trouxe aqui para cima do Alfire também o Prônico traz a punição mas vai ficando complicado para a equipe da Fnatic nesse round o Kul escondeu a adversária com a arma dele mas o Ethan traz o abate e garante o ponto aqui para o EG na hora que ele foi para o céu escondeu exatamente onde tinha caído já o adversário era um abate de graça para a EG no final das contas não fez diferença nesse round muito pegado a partida bom ponto da EG mais uma vez e a Fnatic apesar de estar ganhando quase todos os rounds que consegue para o Spikesite da A tá tentando quebrar um pouco o ritmo indo um pouco para B mas ainda assim não consegue os jogadores da EG somam muito bem e entendem como controlar muito bem essa área então muito bem utilizados os recursos posto gravitacional granada veneno tá jogando bem demais por ali o jogo tá pegado tá apertadíssimo e mais uma vez eles querem continuar para o Spikesite da B com emoção aqui a partida vamos pra B aqui os jogadores tá ali o boost mais uma vez tem pressão em cima dele mas o Draco já passou no primeiro avanço olha só então essa entrada no ponto B EG consegue transilinação deitar dois adversários já no começo de round já tem estraga prazer talvez não precisa nem gastar agora já que o Alvair ainda vai pegar esse jogo já viu o turno muito distante então fica um round bem delicado aqui a equipe de EG ainda vai insistindo vai buscando uma trocação mas acho que é aquela situação bem tímida se matar alguém na distância quem sabe joga o round se não como é que vai retomar um Spikesite da B assim mas o Joshman acelera vai passar por cima tá indo pro round tá indo pro round do Joshman olha só a equipe da EG na tentativa Draco puniu mais uma vez Draco tá por ali consegue o abate map point pra Fneric 12 a 11 a verdade é que o Durk não precisava nem ter ultado agora ultou pra fazer highlight né ultou ali querendo pegar o máximo de kills que ele conseguia mas esse ult vai fazer falta agora no 12 a 11 porque o entry foi muito bom né e falando de quebra de ritmo tentando mudar só simplesmente a maneira de ganhar os pontos né então mudando o Spikesite agora vem uma jogada um pouco mais acelerada então quebra o ritmo total jogando muito mais rápido do que vinha jogando antes e os jogadores da EG demonstram ali insatisfação total e eu falo que não precisava ter gastado o ultimate porque tinha dois jogadores ainda que estavam posicionados costas inclusive o Alfire que já tava vindo a costas no meio então era muito difícil de perder esse round ainda assim gasto o ultimate último round agora então se não for o time e babi o que pode acontecer GG ou até né Niang vamos ver aí como que vai se desenrolar com esse round 12 a 11 então agora a equipe da Fnatic caminhando em direção ao ponto A e marcando bem mais recuador que o Ethan junto com o Jodmon e a Fnatic vai juntinha agora ali fazendo seu avanço o Ethan pega a informação com o Falcão insiste mas um pouco já percebeu também que tem jogador da Fnatic na distância por ali então a Fnatic já tem ali o seu objetivo e a EG vai tentar se definir agora pra não deixar esse jogo escapar o Jodmon está lá pela garagem ainda a entrada acontecendo com a Fnatic já conquistando esse espaço em direção ao céu a equipe atacante Dirk posicionamento do Ethan agora tem que ganhar o Valt Dirk de novo ele vai tentando buscar um pouco mais de espaço em formação são três jogadores já com domínio total aqui na região do céu por parte da Fnatic o Jodmon se movimentou muito ela ficou esperando agora ganha entrada de verdade Ethan não matou ninguém e o Jojima é pego agora no meio da Smoke complicou a situação o Fnatic tem o domínio e tem o ponte desses Fnatic mais um 3x11 sobra somente dois jogadores Dmuan e Koum pra tentar trazer de volta ainda essa partida esse round esse mapa aqui pra equipe DG tá complicado demais Dmuan o Niang falou mais um 3x11 vai estapando de novo pelas delas da equipe DG o Koum o tempo tá passando Alphire Pune e o Kuroko finaliza tá certo Niang 13x11 2x0 na série pra equipe da Fnatic Alô Tixi aqui já foi acabei de voar de ouvir lá calma não aqui já foi essa série aí essa série não esse mapa esse split aqui já foi entendeu já passou essa foi fácil né 13x11 é 13x11 a mesma coisa do último jogo cara basicamente a mesma coisa jogo pegada mas a Fnatic mais uma vez consegue se sobressair faz então o 2x0 na série fica um mapa de levantar o título do Masters Tóquio enquanto a equipe da EG vai precisar contar com aquilo que fez a equipe da Paper X né um reverse sweep e aí é uma situação delicada né é possível é é difícil também muito é muito difícil né a Fnatic é um time muito colhido na tomada de decisões a Fnatic entende muito bem a comp que tá jogando não é todo mundo que joga de Cypher nesse mapa não é todo mundo que executa essa comp desse jeito então eles jogam muito bem que executam um bridge sabe é bonito de ver a Fnatic jogar infelizmente são do EMEA né infelizmente são o melhor time de novo escapa pelos dedos da EG tiveram muitos rounds no detalhes muito time foi um bom jogo foi um bom mapa uma boa split pra se acompanhar um toma lá da capa começo do mapa né o Alfire tava com muita muita mira mesmo a maioria dos rounds que eles iam na do Cypher ele tinha alguém somando com ele mas ele tava ganhando as trades dele sozinho aí a EG começa a emplacar alguns rounds entende um pouco melhor como jogar esse ataque o Demon ele entra no jogo ele pega uma kill aqui uma kill ali ele faz alguns rounds um pouco mais individuais mas no final das contas a gente vê a Fnatic se o que eu posso dizer cada vez mais se superando esse time quando não tem alguém muito bem tem outra pessoa o Dirk pra mim ele tava trolando no começo do mapa ele tava trolando eu até twittei eu falei cara ele tava trolando ele tava jogando muito estranho muito estranho ele fez aquele round que ele voltou pra granada aí no céu depois ele fez um round de Operator que ele ficou na caixa que ele não quis sair esperou mais gol que morreu aí ele avançou uma outra hora e morreu de novo o Dirk não é ranked final do Masters mas depois ele melhorou com todo o suporte fez uns entries muito bons no final desse split então é um time que se adapta muito bem que lê muito bem com seus erros a história da EG a gente jogou melhor a EG teve alguns clutches teve alguns rounds importantes gostei de alguns retakes que a EG fez alguns cruzados posicionamento mas no final das contas o que conta muito da Team Play e da Mira a Fenerick teve esse A+. cara acho que a Fenerick tá A+. em tudo sendo sincero é uma equipe que tá muito forte dificilmente tem uma missão podemos dizer quase impossível aqui a EG porque não pode mais cometer erros vai ter que fazer praticamente três mapas e três mapas muito bem feitos pra que a Fenerick não dê aquela possibilidade de ah, dá pra ganhar ah, eu acho que é viável vamos pro round vamos pro jogo então assim literalmente tem uma missão muito difícil pra fazer a EG e a gente vai acompanhar já já os números da partida porque eu queria ver como é que ficou essa divisão e tá aí pra vocês na tela então Jorginho me presta a 12 pra mim fazer um barulho eu vou matar esse outro jogador tá vendo lá do outro lado outra Raze mais uma vez a gente tava vendo Q-Joyce duelo de Q-Joyce do outro jogo e agora temos aí duelo das Raze e Dirk você falou mal dele tá vendo tava trolando e olha o Dirk ele seis first kills na mão do menino 268 segunda metade quando a Fenerick foi pro ataque ele melhorou bastante ele cresceu tanto que o Alphire diminuiu um pouco o Alphire fez muito bem a defesa normal né o Cypher defesa depois pro ataque a função é outra menos troca-tiro mais informação Lurk coisa do tipo mas ele fez um bom jogo o Chronicle o Niang elogiou bastante na mira do Chronicle falou do Megazord brincou jogou muito bem e infelizmente o Kong teve uma partida muito abaixo o próprio Boost teve uma partida mais abaixo do que a gente tá acostumado e isso pesa num 13x11 sua Viper tá 8x20 um round a mais que ela matou um round a mais que ela fez alguma coisa mais efetiva poderia ter deixado esse jogo igual ou até mesmo ter dado uma vitória pro time da IG mas é isso Fenelic no Lock-in fez a mesma coisa ganhou 2x0 aí sofreu 2x2 e acabou ganhando o quinto mapa mas tá bem diferente e de novo a gente tem as vantagens de First Kills pra EG dessas são 3 ao invés de 4 mas mesmo assim é aquilo que a gente falou você tem tanta vantagem de First Kills em cima do adversário é tanto round que você sai com um agente na frente que você tem um 5x4 você não pode ficar tomando um 3x11 você não pode ficar tomando jogo desse jeito e esses detalhes podem custar o troféu é literalmente vai custar o troféu pra uma das equipes a gente não sabe qual né mas vai literalmente custar acho que cara é muita mira que tem a Fenelic mesmo nessa desvantagem numérica joga de forma muito inteligente sabe trabalhar essa desvantagem numérica então consegue trazer basicamente esses rounds com certa facilidade é fácil pra eles difícil pra gente que tá vendo aqui tentando entender fazer essa leitura de jogo mas agora é o seguinte dois mapas já foram dessa MD5 temos mais um se a Fenelic conseguir fechar aí é campeã então a gente vai pro rápido intervalo não saia daí que já já a gente volta acorda menino